Fernando Bemani foi hoje empossado como novo secretário de Estado da província de Manica. O presidente da República disse confiar nas habilidades de Fernando Bemani. Professor de carreira Fernando Bemani deixa assim o cargo de vice-ministro da Terra e Ambiente para exercer novas funções na administração pública. A de secretário de Estado da província de Manica, em substituição de Stefan Pir, exonerado segunda-feira. O presidente da República, Felipe Nunes, no seu discurso, exigiu mais empenho e criatividade. Procure, de forma incansável, buscar soluções para resolver os problemas das populações. Redobre os esforços para acelerar a implementação das várias iniciativas do governo de impacto na vida das comunidades e não deixe ninguém para trás. seja criativo e proativo, mas sempre dentro dos parâmetros da lei e faça a diferença na implementação destes e de outros programas de desenvolvimento. O presidente Nunes alerta, no entanto, que o novo secretário de Estado da província de Manica vai trabalhar sob pressão. É preciso continuar a criar um ambiente de trabalho cordial, de articulação e coordenação institucional permanente com todas as estruturas que vai encontrar na província de Manica. A nossa opção, por si, é porque reconhecemos a sua capacidade e competência de executar com profissionalismo as tarefas que lhe têm sido atribuídas. A nossa opção é porque acreditamos na integridade, lealdade, humildade, fidelidade e objetividade na transmissão da visão da nossa governação dentro dos princípios definidos pela lei e pelas políticas da nossa governação. Fernando Bemani disse estar à altura do desafio, apesar de pouco conhecimento da província em que foi escalado para representar o Estado. Eu não posso dizer que vamos fazer isto sem ver o que está a fazer lá. Sim, primeiro tem que ter bases, ver o que está a fazer, como começou, onde estamos, quais são os recursos, aí que vamos definir prioridades.